A nossa missão como profissionais de Pilates para criança é preparar essa criança, passar por essas fases e quando ela terminar de passar por essas fases, ela está preparada para ir para o Pilates adulto. Antes disso, ela é criança. Entenderam, gente? Então, esses pontos que eu trouxe para vocês, esses três pilares em que eu falei que dentro da sua aula precisa ter o próprio Pilates, precisa ter a ludicidade e precisa despertar esse interesse para a criança continuar é pontos importantes. Muito importante. Se não tiver isso, gente, se não tiver esses três pontos, esses três alicerces, ela não se sustenta. Não se sustenta. Então, não pense de uma forma de que vou fazer de qualquer jeito, porque você vai estar realmente dando um tiro no pé. E eu não gostaria que você tivesse um tiro no pé, mas que você tivesse realmente aquela vontade de dizer eu estou fazendo a mudança, eu estou contribuindo com esse serzinho que está na minha frente. Eu vou fazer parte da vida dessa criança porque eu estou ensinando ela algo que ela vai levar, como diz aqui na própria revista, hábitos para a vida dela. Porque é na infância que se constrói. É agora que a gente vai estar começando a mostrar para ela. E, inclusive, a gente sabe que até sete anos a gente constrói, muitas vezes, o que depois se torna a personalidade dessa criança. Então, vocês entendem a dimensão do que vocês estão iniciando e da importância que isso vai fazer? E eu venho falando, gente, nós podemos e nós vamos fazer uma geração ser diferente. Porque a nossa geração, e eu digo eu, você, e quem está em torno de 30, 40 anos, nós não tínhamos esses conhecimentos. E hoje, muitas pessoas com essa idade já apresentam diversas dores, já apresentam diversos problemas posturais, já apresentam problemas que, às vezes, podem ser irreversíveis. Por quê? Porque não tiveram alguém que entendesse que faltava base lá atrás. Para alguém dizer, não se faz dessa forma, não se carrega a peso dessa maneira. Não é assim que se deve fazer. Existe um caminho correto. Só que essas crianças que eu estou trabalhando, que você está trabalhando, e todas as que nós vamos trabalhar, elas vão ter esse conhecimento. Elas vão saber o porquê. Elas vão saber como. Elas vão saber a forma adequada. E quando a gente sabe o porquê, e quando a gente sabe como fazer, e quando a gente sabe da importância, nós crescemos e não vamos realmente fazer o que a gente já sabe que é errado. Porque eu aprendi na minha infância, com meu pai, com a minha mãe, e os profissionais que trabalharam comigo, de que, Vânia, o certo é certo, e vai ser certo sempre. Então, eu levo esses conhecimentos, esses hábitos, para a minha vida. E é isso que eu quero que você também possa sentir. Que você possa entender que você não está nesse mundo à toa. que você não está ensinando algo de qualquer coisa. Não. Você está sendo uma pessoa extremamente importante na vida dessas crianças. E que você vai ser, inclusive, a pessoa principal que vai fazer com que ela chegue na sua fase adulta com menos problemas posturais, com menos dores, com menos desvios, com menos tendências a apresentar ainda mais problemas. Então, quando você entende isso, você começa a se dar conta da sua importância, da sua necessidade no mundo que nós estamos vivendo hoje.